Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nesta manhã de sábado. Que a Palavra de Deus ao ser aberta neste momento, ela encontre um lugar especial no seu coração. Que através do Espírito Santo ela fale, mova e transforme a sua vida a semelhança daquilo que o Senhor espera de você. Eu quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Este será o nosso primeiro texto para a nossa reflexão nesta manhã. São João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Acompanhe a leitura da Palavra do Senhor. Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizer em Jerusalém por ocasião da festa. A qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Cana da Galiléia. De onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia. Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Essa é uma história muito interessante. Esse foi o segundo milagre de Jesus relatado pelo evangelista João. E aconteceu num momento muito especial e de uma forma muito especial. Jesus havia passado dois dias em uma estadia missionária na cidade de Sicar, em São Maria. E ele prossegue a sua viagem de volta para a Galiléia e retorna à cidade de Caná, lugar onde ele havia realizado o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E ao saber que Jesus estava ali, um oficial do rei que morava em Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus na busca de um milagre, de uma cura para o seu filho que estava gravemente enfermo. e ele caminha aproximadamente trinta e cinco quilômetros. E ao se encontrar face a face com Jesus, ele roga que Jesus o acompanhe até Cafarnaum para curar o seu filho. E antes de Jesus, segundo o relato que lemos, antes de Jesus dizer qualquer coisa àquele pai, ele faz uma dura censura há muitas pessoas que estavam ali ao seu redor. E essa censura está exatamente no verso quarenta e oito. Então, Jesus lhe disse, porventura não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. ao dizer essas palavras, queridos, Jesus, ele não estava se referindo àquele oficial do rei, mas ele estava preocupado com todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam ali na busca de um fato extraordinário, pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, unicamente atrás de uma bênção e não atrás do abençoador. qualquer semelhança com aquilo que vemos hoje e encontramos em nossos dias é uma mera coincidência. A Bíblia diz que Jesus não foi com aquele homem a Cafarnão. A Bíblia diz que Jesus simplesmente deu um comando de cura. E o comando de cura foi simples. vai, teu filho vive. Há uma versão que eu gosto que diz assim, disse-lhe Jesus, pode ir, o seu filho continuará vivo. e a Bíblia diz que aquele oficial do rei ele creu nas palavras de Jesus e voltou para casa. Ele sabia muito bem o que significava uma palavra de autoridade. Ele reconhece a autoridade de Jesus, a autoridade espiritual de Jesus e ele se submete a essa autoridade porque ele sabia que esta palavra possuía o peso do caráter de Jesus. E você pode imaginar cada metro percorrido por aquele oficial do rei de volta para a sua casa. cada metro tentando conter a sua a sua ansiedade e manter sob controle a sua a sua confiança e a esperança nas palavras que ele tinha ouvido de Jesus. Vai, o seu filho continuará vivo. A Bíblia não diz quanto tempo ele gasta nessa viagem. O relato apenas diz que quando ele está se aproximando da sua casa os seus servos o avistam de longe e agora eles vão ao encontro daquele oficial do rei e trazem a ele a boa notícia de que o seu filho estava curado. E esse diálogo é muito interessante. a partir do verso 52 então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. E eles dizem olha foi a hora sétima que a febre o deixou. E o pensamento daquele oficial do rei se volta exatamente para aquele momento quando Jesus lhe diz pode ir o seu filho continuará vivo e a Bíblia diz que ele volta para casa e ao chegar em sua casa é recebido e confesta pelos seus queridos mas principalmente por aquele que no dia anterior ele havia deixado a beira da morte sobre a cama. Esse milagre é um milagre extraordinário um milagre à distância é um milagre que não apenas reforça o poder de Deus mas tem muita coisa para nos ensinar e eu quero compartilhar com vocês algumas lições preciosas da palavra do Senhor que aprendemos com esse milagre quais são os reais e verdadeiros conceitos da fé que nós podemos aprender com esse oficial do rei o primeiro conceito que eu quero compartilhar com você a partir dessa história é que a verdadeira fé é aquela que não precisa ver para crer e isso está claramente descrito nas palavras de João capítulo 4 verso 48 então Jesus lhe disse se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum crereis depois que a gente lê a história e conhece um pouco melhor o contexto de todo esse movimento e principalmente o resultado final dessa história a gente percebe claramente que essas palavras de Jesus não foram proferidas àquele oficial ali havia um grupo de pessoas que Jesus conhecia o coração delas e sabia que para elas crerem elas precisavam ver porém para aquele oficial do rei a verdadeira fé não é aquela que precisa ver para crer é aquela que crê sem ver aquele oficial do rei ele acreditou nas palavras de Jesus não porque viu o milagre mas porque creu nas palavras de Jesus antes que o milagre acontecesse é claro que um milagre uma grande e extraordinária manifestação do poder de Deus fortalece a nossa fé mas não pode ser o elemento principal para que a minha fé se desenvolva e a gente muitas vezes fala de fé mas eu posso dizer que até mesmo eu muitas vezes compreendo muito pouco a respeito da fé é por isso que Paulo em sua carta aos hebreus ele escreve ora a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram grande testemunho é muito claro as palavras de Paulo a verdadeira fé bíblica inclui certeza inclui convicção e inclui testemunho e quando nós olhamos o que significa certeza a gente entende que certeza significa literalmente algo que serve de escora algo que serve de sustentação significa aquilo que o alicerce ele representa para uma casa essa essa certeza que Paulo nos fala através da sua declaração é para o cristão aquilo que um alicerce é para a casa ela dá confiança ela dá segurança de permanecer em pé a despeito das tempestades convicção é aquela persuasão íntima o testemunho ele também pode nos fortalecer quando ouvimos fatos extraordinários de coisas que aconteceram com pessoas esses fatos fortalecem a nossa fé mas sobretudo fé é certeza senão Paulo não teria escrito o que escreveu eu gosto de uma declaração de Oswald Sanders ele diz assim a fé permite a alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível impressionante essa declaração a fé permite a alma que crê tratar o futuro como o presente isso é certeza eu não preciso ver para crer a fé permite a alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível há uma declaração muito interessante de Ellen White no livro mensagens escolhidas e ela diz assim a respeito da fé a fé que é para a salvação não é uma fé casual não é um mero assentimento do intelecto é a crença arraigada no coração que abraça a Cristo como salvador pessoal com a certeza de que ele pode salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus crer que ele salve a outros mas não vos salvará a vós não é fé genuína mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação então se manifesta a fé genuína essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma seu entendimento fica sobre o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina sua fé não é uma fé morta mas sim que opera por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino a fé verdadeira queridos é aquela que não precisa ver para crer mas a história continua dizendo a história me leva a uma segunda e importante lição e compreensão a respeito da fé a fé verdadeira é aquela que acredita no que o Senhor diz e faz tudo o que ele determina começa a entender melhor esse conceito Jesus olha para aquele homem e diz vai teu filho vive e a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu a verdadeira fé é aquela que acredita no que o Senhor diz e faz tudo o que ele determina quando aquele homem ele ouve a ordem do Senhor e a Bíblia diz que ele creu e em momento algum duvidou daquilo que o Senhor disse e volta para casa sem pedir mais nenhuma explicação sem pedir mais nenhuma evidência aquele homem deu a maior demonstração de confiança na palavra do Senhor essa foi para mim a maior demonstração visível de fé sabe por que eu estou dizendo isso querida igreja porque hoje como cristãos nós estamos vivendo uma verdadeira crise de confiança na palavra do Senhor estamos vivendo uma verdadeira crise de confiança naquilo que Deus diz a fé não está ligada àquilo que eu acho a fé não está ligada ao pensamento lógico ao pensamento racional que o mundo prega mas a fé está ligada única e exclusivamente àquilo que a palavra do Senhor diz e determina eu gosto muito de uma de um parágrafo de Wiersbe ele diz assim em seu comentário sobre Hebreus capítulo 11 ele diz a verdadeira fé bíblica não consiste em um otimismo cego nem em um sentimento forçado de espero que também não é uma que essência intelectual a doutrina certamente não é crer apesar das evidências pois isso seria superstição profundas essas palavras a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante a palavra de Deus apesar das circunstâncias e consequências então eu quero que você entenda uma coisa muito clara que a palavra de Deus me ensina a fé funciona de uma maneira simples Deus fala eu ouço a palavra de Deus e eu ajo conforme ela me determina eu vou repetir a fé funciona de um jeito muito simples Deus fala ouvimos a sua palavra e agimos de acordo com ela e isso acontece queridos independente das circunstâncias e das consequências talvez você possa estar pensando mas pastor Brenha você está maluco ao dizer isso mas eu posso dizer para você que isto é unicamente o que a palavra de Deus me autoriza a dizer para você a respeito de fé as circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências elas podem ser assustadoras e desconhecidas ainda assim obedecer a palavra de Deus e crer que ele fará o que é certo é o que temos que fazer é por isso que a gente não compreende muito e nos desviamos muitas vezes da rota de Deus para nossa vida porque diante do primeiro obstáculo diante da primeira grande muralha eu quero desviar a rota e encontrar o caminho mais fácil o caminho menos difícil eu quero encontrar as condições mais favoráveis e na fé não existe condições favoráveis ou desfavoráveis a fé ela caminha na única direção na direção da palavra de Deus daquilo que Deus diz e daquilo que ele acha que é o correto aquele oficial do rei a palavra de Deus me diz que ele demonstrou fé ele demonstrou confiança e o milagre aconteceu mas me deixa fazer uma pergunta para você e talvez seja essa uma das perguntas que mais intriga o meu coração quando eu falo de fé e penso em milagres e quando um milagre não acontece isso é um sinal de que você não tem fé eu quero dizer para você algo que eu acredito o fator mais decisivo para um milagre acontecer é a vontade soberana de Deus um milagre só pode acontecer se Deus quer que ele aconteça coloque isso na sua mente a vontade de Deus é sempre suprema soberana e nós não podemos obrigar a Deus a fazer um milagre quando ele não quer é por isso que nós precisamos submeter os nossos pedidos as nossas necessidades a completa a completa e total soberania de Deus por isso a despeito da minha fé eu posso ou não receber o milagre e é aqui que muitas pessoas vacilam na sua fé porque não recebem o milagre desistem ou acusam Deus de ser um ser injusto por não receber o milagre acusam Deus de favorecer um e desfavorecer outro e eu também digo isso para você com base na palavra de Deus muitas pessoas com uma fé incrível ficaram sem ver um milagre na sua própria vida eu poderia talvez citar vários mas cito apenas o exemplo do apóstolo Paulo quando leio o livro de Atos principalmente no capítulo 19 verso 11 vejo que Deus realizou milagres extraordinários a respeito a milagres extraordinários através do apóstolo Paulo mas ele não foi curado da única coisa que ele pediu para Deus curá-lo e naquele momento Deus simplesmente diz para ele querido eu não vou curar você da tua enfermidade eu não vou curar você do espinho que você tem na tua carne vou continuar usando você para fazer milagres na vida de outras pessoas mas você precisa entender que a minha graça a minha graça te basta por isso muito cuidado para não afirmar que se o milagre não aconteceu é porque não temos fé muito cuidado milagre é um ato da vontade da soberana vontade de Deus única e exclusivamente eu estou falando isso porque eu tenho plena certeza de que existe entre nós muitas pessoas que já se fizeram esta pergunta e talvez estejam por muito tempo buscando um milagre de Deus que talvez ao buscarem este milagre vejam milagres acontecendo ao seu redor mas com ele não acontece nada no livro ciência do bom viver Ellen White diz assim olha ao orar pelos doentes cumpre lembrar que não sabemos o que havemos de pedir como convém não sabemos se a benção que desejamos será para o bem ou não portanto nossas orações devem incluir este pensamento Senhor Tu conheces todo o segredo da alma estás familiarizado com essas pessoas Jesus seu advogado deu a vida por elas seu amor por elas é maior do que é possível ser o nosso se portanto for para tua glória e o bem dos aflitos pedimos em nome de Jesus que sejam restituídas à saúde se não for da tua vontade que se restaurem rogamos que a tua graça as conforte e a tua presença a sustenha em seus sofrimentos o que a palavra de Deus me diz queridos é que nem sempre o milagre vai acontecer é que nem sempre aquilo que eu tanto desejo e almejo será uma realidade na minha vida porém mais importante do que o milagre físico é a graça de Cristo a graça de Cristo que nos dá a sustentação para continuarmos a despeito das circunstâncias a despeito das maiores adversidades da nossa vida por isso milagre é um ato da vontade e soberania divina porém queridos essa história me faz pensar em um terceiro e último conceito a respeito da fé a verdadeira fé é aquela que não depende de evidências e se mantém até mesmo contra as evidências e quando você vê a declaração do verso 53 algumas coisas passam pela nossa cabeça com isso reconheceu o seu pai ser aquela precisamente a hora que Jesus disser a teu filho vivo e creu ele e toda a sua casa embora oficial do rei creu sem ver toda a sua casa passou a crer porque viu e quando cremos porque vemos eu digo que este talvez seja o nível mais superficial da fé porque a fé ela precisa de provas mais fortes para provar se ela é realmente verdadeira ou não ela precisa demonstrar sua resistência mesmo que não tenha evidências e tem que sobreviver até mesmo contra as evidências o que isso significa significa que em alguns momentos você vai enfrentar situações em sua vida que ninguém passou pelas mesmas provas que você está passando e você precisa apesar disso confiar no Senhor talvez você esteja passando por um momento de prova que ninguém talvez tenha passado pelas mesmas que você está passando e você olha para um lado olha para o outro e não consegue encontrar nenhum parâmetro para se apoiar e você precisa nesse momento continuar acreditando continuar confiando continuar apegado a forte promessa de Deus como também queridos surgirão situações em que você vê que outros tiveram a mesma enfermidade que você tem o mesmo problema que você tem e eles não resistiram você vai olhar para o lado e vê que ao seu lado estão pessoas que enfrentaram a mesma prova e perderam a batalha tentaram e não conseguiram e aí onde você encontrará forças para seguir para frente a verdadeira fé é aquela que não depende de evidências e se mantém mesmo contra as evidências mas eu quero concluir dizendo algo que talvez consolide todo esse processo na minha mente é uma declaração de um dos chamados profetas menores não pela sua importância mas simplesmente pela quantidade de seus escritos aonde ele diz em seu livro capítulo 3 verso 17 e 18 essa é uma das declarações mais impressivas da palavra de Deus ele diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia diz ele eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação essas palavras precisam ficar de forma muito forte cravadas em nossa mente a história que vimos nessa manhã ela nos mostra que o milagre aconteceu e se aquilo que pedimos é da vontade de Deus e é plano de Deus e está no grande projeto da soberania de Deus ele vai acontecer em nossa vida mas se ele não estiver no plano de Deus ele não vai acontecer em nossa vida e quando você olha para as suas reais necessidades você começa a entender que Deus tem um plano especial para cada um de nós e se em algum momento da nossa vida nós somos chamados a viver por situações e caminhos que não são tão fáceis como gostaríamos continue acreditando em Deus se você ora por uma cura e essa cura ainda não veio continue acreditando em Deus se você ora por um milagre profissional e esse milagre ainda não aconteceu continue fazendo a tua parte e acreditando em Deus porque a verdadeira fé é aquela que não precisa ver para crer a verdadeira fé é aquela que acredita no Senhor e faz tudo o que ele determina a verdadeira fé é aquela que não depende de evidências mas é aquela fé que se mantém mesmo contra as evidências eu não poderia dizer que a tua fé está num estágio A B ou C a única coisa que você precisa é cada dia buscar na presença do Senhor o crescimento da tua fé é na presença do Senhor que você alcança as maiores vitórias e batalhas espirituais não há limites para aqueles que se colocam todos os dias na presença do Senhor não há limites para a ação de Deus na nossa vida a única coisa que você precisa entender é que você precisa crer sem ver que você precisa acreditar no que o Senhor diz e fazer tudo aquilo que ele determina e que apesar das evidências e mesmo contra as evidências a sua fé precisa se manter viva e atuante por que que eu estou dizendo isso simplesmente por uma coisa porque no maior capítulo da fé Paulo deixa uma declaração que é tremendamente impressiva sem fé é impossível agradar a Deus eu quero desafiar você nesta manhã a buscar esta fé a viver esta fé e a experimentar esta fé viva independente das circunstâncias e das situações é muito fácil você manter a tua confiança em Deus quando todas as coisas estão bem é muito fácil você olhar para Deus quando todas as coisas caminham na mais perfeita harmonia na tua vida é fácil você olhar para Deus quando a tua vida financeira está bem é fácil você olhar para Deus quando a tua vida sentimental está bem é fácil você confiar em Deus quando a enfermidade não bate a porta da tua casa é fácil você confiar em Deus quando você não é atingido por uma doença terminal é fácil você manter a tua confiança em Deus quando todos os ventos eles sopram a favor e todas as coisas parecem convergir para a tua felicidade para a felicidade da tua família para a felicidade de todos que estão ao seu redor mas quando os seus castelos aparentemente começam a desmoronar é aí que eu preciso entender que eu preciso continuar olhando para aquele que é o autor e consumador da minha fé Jesus e mesmo que a doença me vença mesmo que eu não consiga enxergar uma saída para o meu problema eu preciso ter a certeza de que ao final segurando firme nas mãos de Jesus os meus pés estarão em lugar seguro e a vitória será muito maior do que se simplesmente Deus me desse aquilo que eu tanto desejo agora e na sua infinita sabedoria ele soubesse que isso não seria para o meu bem e que talvez o resultado final de tudo estaria comprometido Deus sabe de todas as coisas o que é que você precisa o que é que você deseja o que é que você necessita colocar diante do Senhor nessa manhã eu quero desafiar você a fazer uma única oração nesta manhã Senhor acrescenta-me a fé fecha os seus olhos eu vou dar para você a oportunidade de você fazer esse pedido sincero Senhor Deus sabe o que você está passando e o que você está precisando porém mais do que um milagre mais do que uma cura mais do que uma grande benção você precisa hoje de fé peça isso a Deus porque através dela todas as demais coisas virão sobre a tua vida olha o Senhor pai querido que estás nos céus a nossa oração é que o Senhor acrescente-nos a fé acrescenta-nos pai confiança no teu amor no teu poder e na tua direção acrescenta-nos pai essa experiência que nos leva a crer independente das circunstâncias independente das situações que nos leva a crer no teu poder e sobretudo a confiar na tua soberania a confiar de que o Senhor sabe o que é o melhor para a nossa vida aquele oficial do rei alcançou o milagre mas pode ser pai que esse milagre físico ele não aconteça em nossa vida pode ser que o milagre profissional talvez não aconteça em nossa vida mas ó Deus realiza em nós o maior de todos os milagres nesta manhã que é o milagre da transformação o milagre de termos o nosso caráter transformado para que a gente compreenda plenamente todos os teus verdadeiros e significativos planos para a nossa vida conduza nos pais seguros em nossas mãos e que as tuas mãos jamais soltem as nossas e que assim sendo a despeito das circunstâncias e das situações a gente possa continuar firme na tua graça no teu amor até quando um dia nos encontrarmos face a face para vivemos então as delícias eternas que o senhor tem preparado para todos nós obrigado por esse momento de comunhão obrigado por esse momento de adoração é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.